Música Está sempre fora do tempo, é isto que eu prefiro Resposta Já foi o delay Este é o Miguel Pedro, baterista de Ismao Morta, fundador e companheiro de estrada há muitos anos Este é o Adolfo, vulgo de luxúria canibal, vocalista de Ismao Morta, fundador e companheiro de luta também há mais de três décadas Para mim era a minha zona de experimentação As outras bandas eram mais tradicionais no sentido, os PVT já eram uma zona de experimentação também Mas Ismao Morta também Ir gravar com os gravadores que eram assim uns tijolinhos e gravar sons À fábrica do pai do baixista, do Pinto Enfim, era ali a nossa zona de experimentação Sim, na altura construímos instrumentos, ou pelo menos pensávamos construir, chegamos a construir em termos percutivos Uma espécie de coisas com bidons, que o Miguel tratou disso E o Pinto também, a estrutura toda foi feita na fábrica lá do pai O Joaquim Pinto era baixista de Ismao Morta, tinha acabado de comprar um baixo porque tinha a cara de baixista Ou seja, a sua vocação de músico tinha mais a ver com o aspecto do que provavelmente com o saber Apoiámos um bocado no Miguel, que era o único que tinha alguma experiência e que segurava as pontas Mas o nosso espírito era um espírito marginal, acentualmente marginal por todos os motivos, mas alguns E esse espírito marginal dava-nos essa apetência para a experiência, porque uma vez que não conseguíamos Se ingrar no tradicional, a única maneira de o fazer seria através da invenção O palco não é a reprodução de um disco, para isso, para reproduzir um disco a gente fica em casa a ouvir o disco no sofá e ouvir muito melhor O palco é uma outra coisa, o palco é uma presença física, há uma fisicalidade e há um lado visual muito forte E esse lado visual tem que ser aproveitado, tem que ser exponenciado, não para abafar a música Mas para lhe dar um acrescento, uma outra força É uma banda muito vocacionada para o espetáculo, para os concertos E essa parte visual, que no início era uma parte mais punk, mais crua, mais visceral Nós escolhíamos as roupas e tentávamos jogar com isso Eu lembro-me quando o Fulco chegou a ser vestido desde meias de seda e entrou de... Aquelas camisas de força, ou seja, nós todos E eu pintava as nossas t-shirts, lembras? Todos os concertos mudavam as t-shirts porque eu pintava, pintava... Ou seja, tínhamos os nossos meios E isso foi evoluindo da mesma forma que a nossa música foi evoluindo Com a introdução de novos elementos, novas sonoridades, novas formas de abordagem, novas formas de composição Sofim Levantame na Citeá de 21, chega a todo o lado De repente, Braga queria ser a cidade de Osmo Morta de repente, encontrou o orgulho que desconhecia O facto de ser a cidade de Osmo Morta foi um grande orgulho para a cidade E a partir daí nunca mais perdemos esse contacto com a cidade, esse contacto minhas termas Um grupo qualquer em Lisboa dá um arroto e sai nos jornais, um grupo em Braga o suicida, assim, ninguém fala do assunto, portanto a diferença, a grande diferença é essa, e essa foi a grande dificuldade que nós tivemos, foi a dificuldade da visibilidade. É para apresentar uma inovação que um grupo buracarense, Os Mãos Morta, entendeu levar a cabo. O facto de Os Mãos Morta terem, sempre de Braga, terem conseguido se engrar e de repente se transformar em um orgulho da cidade, deu confiança a novos músicos de que isso era possível, de que podiam fazê-lo e de que podiam experimentar, de que podiam fazer coisas diferentes e que isso poderia ser interessante, mesmo a nível de reconhecimento. Os Mãos Morta e Os Mãos Morta Vi o Apeia há três anos, só que ele faz a desféria, e achei muito interessante. Ele faz controlador. A máquina que ele tinha, eu estava desvairado a olhar para ela, aquilo era uma grande máquina, uma máquina que ele mesmo, mesmo trocar os olhos, aquilo era muito industrial, muito gigoso, e evidentemente da música, porque a música também era interessante, mas a máquina que a fazia, que era qualquer coisa. Aprendo que tu levando nas catedrais.